Deixa eu dar só um top pra vocês Eu hei de skate, graças a Deus, acho que há 22 anos, morou? E esse cara aqui foi o primeiro cara que eu dei de skate na vida Ele é morador de origem aqui, é de graia Vamos fazer barulho pro EGA, rapaziada Muito do meu cateado e das minhas maravilhas eu aprendi com esse maluco aqui Satisfação daqui Vamos fazer barulho pra vocês aí E agora, vamos fazer barulho pra vocês Eu te amo, mané, eu te amo Música dedicada a todos nós, meninas, aqui presentes Eu quero ouvir o grito da mulherada, cadê? Não, 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 tá fraco Eu quero ouvir de verdade o grito da mulherada, vai, sai Nós somos a família Charlie Brown A gente vive pra ser feliz, a gente não vive pra ser normal, morou? Música É assim que a gente vai Na verdade, com força de vontade e na fé E a gente vai ser feliz, a luz, a minha parte me deu agora E a gente vai ser feliz, a luz, a minha fé e dança a paz Vai, volta Mas ela vai, volta Que tipo de mulher que se entrega? Ela é a primeira, a mais velha, ela é a segunda, a mais velha, ela é a terceira, ela é a terceira, ela tem força, ela tem sensibilidade, ela é a guerreira, ela é uma dosa, ela é a mulher, é verdade Ela é a nossaervice, a gente vai ser feliz, ela é a primeira Ela é a terceira, ela é a terceira, ela é a terceira Ela é a terceira, ela tem classmates, ela é a terceira, ela é a terceira, ela tem feliz E a mulherada, em criança, ela é um desejo Minha mente vem sempre com esse detalhe da minha voz Minha mente vem sempre com você, é feio, dá-se a aposta, mas nada Curtam, Curtam, Curtam Eu quero ouvir o grito da mulherada, cadê você? Música 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 Minha mente nem sentiu pra você, na pede que me deu agora Só vocês Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar Mas ela vai voltar